Música 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 Toma bacatinha, tome moleque, vá Só um pedacinho Tome, vem aqui, toma Com a batatinha Que delícia Beijo gostoso Que nada mais gostoso Eu amo, eita glória Tem a Tatá Maravilhosa A Rafa Kalima, a lindeza A Pouca Gostosa Pedinho Sampaio maravilhoso E tem eu aqui Como Uma matéria minha Toda linda, maravilhosa Pessoal da Top Magazine Que são queridos E é uma história tão linda que eu conto aqui Os bastidores dos bastidores Muita coisa que as vezes vocês nem Imaginam Aí tem a Camila de Lucas também A Ju Juliette Maravilhosa E tem eu na capa E agora tem a minha assinatura Agora que eu botei Karine, minha melhor Obrigado, K E onde você anda, você leva a revista, né? Eu amo Gente, eu amei tanto essa revista Já quero outras capas agora esse ano Em nome de Jesus, né? Eita glória A Melri é uma seguidora minha das antigas Caverna Ela me segue quando eu tinha na época 100 mil seguidores, né Melri? Aí quer dizer que você quer o meu sério, é isso? É, quero sim Olha, não compre não agora Deixa eu colocar o frete grátis amanhã Porque se você comprar hoje Não tem frete grátis Amanhã vai ter frete grátis Para todo o Brasil Eu tenho um pouco de melaza e vai sair E outra, vai ser um preço especial Eu vou dividir até 12 vezes Vai ficar uma, presta atenção Oito reais por mês O que você faz com oito reais por mês? Nada Não compra nada Nem lembra, né? Não Agora vai comprar o meu sério Vai ficar mais lindo ainda Você já tem o meu sério, né? Tem, já acabou Aí já acabou Aí está esperando soltar o link amanhã Para poder Eu fico acompanhando Para pegar o frete grátis Porque é muito caro de lá E eu conheço o Maceió Eu amo Amanhã vou dar presente para vocês Amém Só porque vocês merecem Amém E um beijo Gostou? E um beijo para a Ceará Fortaleza Que é o povo que eu amo demais Vocês moram aqui no meu coração Beijo, meu Carininho Vai comer sim, gente Só minha seguidora para comer Vai comer sim, meu amor Bora Arroz, feijão Batata frita Banana É a segunda que eu peço Eu pedi só para tu comer Vamos, não Vamos sim, bora Deixe de vergonha Que eu sou sem vergonha Pegou mais de três horas, minha gente Para chegar aqui Aí eu disse Cara, deve estar com fome, minha filha Vai comer sim Não vou deixar a seguidora Embora com fome, né, gente Deus me livre Eu digo, sente-se Toma uma coquinha geladinha E vamos comer agora Ela está com vergonha Eu sou sem vergonha Vou botar comida para ela Engasque não, viu, cara Coma direitinho, minha filha Gente, olha a capinha linda Do celular dela Que ela tem Gente, eu sou paru Eu estava falando ontem Que eu estou muito criticada Porque Eu só conheci você Não conheço o carniz Então não pensa que eu Estava com o carniz Nada disso Quem já viu Você é carlo, né, carlo? Carlo Eita glória Estou aqui com a Fábio e a Marisa Quanto? Estava precisando de onde ainda? Umas 50 minutos, né, minha filha Para me ver Para te ver E eu mereço Eita glória Eita glória Eita glória Carine Que história é essa? Quer dizer que é minha cliente Além de seguidora É minha cliente do Pele Bonita Então Estou usando Pele Bonita O que você está achando, meu amor? Perfeito Não, olha isso aqui Gente, de milhões A pele da minha gata Você é do Pará, meu amor Vai deixar de usar a Pele Bonita? Nunca Jamais Comprou quanto? Só um? Só por enquanto Só, já está acabando Comprar a volta Deixa eu falar um coisa Comprar amanhã Hoje, fez um mês Que eu perdi o meu filho Eu estava muito triste E eu vi você E a senhora se alegrou Você se alegrou? Muito Eu sou muito chocou Que responsa Então eu vi com toda a energia boa Luz Você é luz Para o mundo E que com relação ao seu filho Eu sei que Deus Está com o Papai do céu E que o que tiver que ser seu Vai ser seu E eu sei que Não que ele não sei Não que não era para ser seu Mas eu sei que as coisas É na permissão de Deus E você já tem filho ou não? Os dois eu perdi Tem uma amiga minha Que perdeu quatro Sabe quantos filhos já tem? Outros três, minha filha Mesma coisa vai acontecer com tu E recebe Você não perdeu Deus só vai trazer no melhor tempo Para nós Tá bom? Dá um beijo Lindo Vim trazer Gilzona Porque hoje eu disse para ela Que a Gilzona Gente isa E aí 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 Que nem uma véia Como foi? Como foi a revolta? Eu não aceito, porque a Déia vai ficar piriguete e eu que nem uma véia vou não Ela tá revoltada Déia, vem cá, também não Gostei não também Eu quero você mais social hoje Que você também, vou botar você no negócio lá Não, 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 achei essa é a curta Se for pra você se vestir igual, você se veste A gente não tá fazendo isso aqui Vai trocar, gostei não O negócio já começou a ficar melhor Aí, viu? Não foi, menina? Já começou a ficar melhor, não foi? Vou botar essa mulher na rédea Do jeito que eu sempre sonhei Eu tô que nem um Batman Não, essa loja daqui, você me levou Uma coisa errada mesmo Mulher tá bonita, mulher Esse negócio no pescoço foi um bapho Quando ele diz assim Juzona, você tá linda Gostei não ainda, gostei não Não é o look ainda Não é o look, não gostei Juzona, vem ver um perfeito Que a Josi escolheu pra você Duvido você não amar esse Vem ver Ela vai descolambar, viu, Josi? Ela vai perguntar se ela vai pro culto Ó, ó Você gostou? Ah, lindo, Juzona Gostou não, mulher de si Não Toma rata Eita Toma rata E como é, Josi? A gente só contrata na LG Esse é o padrão Tá vendo de ganhar Esse é o padrão E ela é ganha Amiga Agora sim Aqui a gente pode Não Gente, uma salva de palmas pra elas Que estão lindas Uma salva de palmas pra elas As meninas também Que passaram por essa missão Quase que impossível E elas Esse aqui é os bastidores Que eu vou postar Depois que eu vou postar o vídeo E vocês valendo Então, linda Ei, bora pro culto Bora pro culto Façou a Simone Vamos Tá vendo? É sim Não, não, não Tchau Ah, deixa eu explicar Você tava paquerando Eu disse Meu irmão Essas palestras do Lucas Só tem mulher Não é mesmo Mulher As mulheres Admiram Agora os homens Não tinha não? Nenhum Corretudinho Aí já ia dar Quando eu fui ver No final Tava cochilando Eu não dormi Durante a viagem Tava cansada Amiga Inclusive aqui Amanhã Não Essas minhas assistentes Eu não sei se Se vão viajar mais comigo Não Tô brincando A primeira de muitas De milhares Com fé em Deus Né, Karine? Amiga Inclusive amanhã Eu não falei quase nada Pro seguidor Eu quero que seja surpresa Mas vai ser um negócio Rafinha Amanhã tá preparado Meu filho Que amanhã vai ser Corrido Viu Gente Eita Minha filha Tava pra você Ao invés da minha palestra Que eu vim dar aqui em Goiânia Eu também vim pra esse evento De amanhã Que é com o nosso sério Pele Bonita Que a gente vai reunir Vários Já tô falando Eu não sou mal mesmo Vou contar Acabamos de orar aqui Né, porque Deus é prioridade Jesus é prioridade Nas nossas vidas Né, pastora Michele Sempre prioridade Mais uma pastora Que eu tô levando Pro pretinho conhecer Ok, pastora Deus chega Aqui já tô com três pastora Em nome de Jesus É melhor tá com um pastor Que serve a Deus Que nos ensina coisas boas A melhor companhia Deus Deus Vocês nos ensinam Estarmos mais próximos de Deus Do que estarmos mais próximos De cobras Não é verdade Né, Rafinha E olha E agora já estamos em reunião aqui KKK, Karine Tá ali PC Tá tozinho Tá toda a minha equipe aqui As minhas assistentes derrubadas demais Olha a outra E tá assistentes derrubadas Eu fui arrumar Só dá prejuízo É a melhor Mas o assistente de Tony é a melhor A palestra Não ia aparecer no pau A palestra tava cochilando Quando eu fui ver Eu fiquei manso A de ontem Tava ela cochilando Onde a gente vai reunir Influenciadores Cantores Amigos do meio Pra testarmos o sério Pele Bonita Muitos vão começar a vender também O nosso sério Outros vão se tornar revendedores Nas suas clínicas Lojas Farmácias Tudo Né, amiga? Ai, vem muita surpresa boa E tudo lindo E tudo lindo Inclusive já estamos aqui conversando Qual o nosso próximo produto Que nós iremos lançar Pela permissão do Senhor Né, pastora? Em nome de Jesus Olha aí o projeto Né não? Eita glória E aí Amém E aí o Conselho Pele Bonita Graças a Deus Foi o produto Que tem aberto Muitas portas Caiu na graça Porque é um produto Que funciona Né? Não é porque é nosso não É porque ele Graças a Deus Ele funciona Muito 14 dias De resultados Garantidos 14 dias Olha Não vou mentir Em uma semana Você já percebe Não me entendi 14 dias é assim Se não der resultado Beber Aí você vai dizer Logo caso não deu não Até agora A gente nunca recebeu É uma reclamação Isso é raro Ó Como é Jusana? Um branco e um laranja Que combina com o céu Não Você Como a gente Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Não deu certo O nosso jantar hoje Que a gente preferiu Vim pra cá Não foi cá Pra gente marcar Nossa reunião Fizemos a oração E aí a gente Tá fazendo agora Nossa reunião Pra ajeitar tudo Que falta amanhã Vai vir o ornamentadão Vai ficar bem lindo Aqui Bem ensinado De pele bonita E daí vai vir Vários amigos Nós fizemos isso Em Maceió Que a Josi Amanda não foi Reuniram quantas pessoas? Mais de 30 Mais de 30 Amanhã vai ser em quantas? Amanhã vai ser umas 70 Eu fiquei sabendo 70 Eu acho Dessa vez não deixaram eu convidar Porque senão ia ter umas 300 Um ar mil Porque é babado Dessa vez eu acho que eu só convidei Umas 10 pessoas Em nome de Jesus Eita glória Eita glória Então amanhã eu vou mostrar tudo pra vocês Não saia daí Vai ter frete grátis Pra todo o Brasil E mais uma surpresa Que eu não vou contar por ele Senão ele conta Só amanhã Então vamos sair daqui Ah Lucas Pra que esses eventos Do série pele bonita Fizemos em Maceió Aqui em Goiânia Próximo lugar vai ser Rio de Janeiro Salvador São Paulo Recife Aracaju O maior de lugar Né amiga Salvador O monte A gente quer rodar o Brasil inteiro Qual é o intuito? Atrair cada vez mais público Pra nossa marca Pra que as pessoas conheçam Com outros influenciadores A gente não foca em tamanho Ai fulano tem não sei quantos seguidores Todo mundo soma Todo mundo pra gente É extremamente importante A gente quer que eles se tornem Revendedores da nossa marca Do nosso série O Pele Bonita E amanhã Eu já vou colocar o link Também Pra quem quiser se tornar Um revendedor De qualquer lugar do Brasil Porque o preço vai ser melhor Né cara? E lembrando que a gente já tem 10 mil afiliados Você tem noção disso? 10 mil afiliados Quarto produto Em 50 dias Terceiro já Mais procurado do Brasil E agora a gente tem a nossa meta Chegarmos no primeiro Antes de maio Viu? Em nome de Jesus Bem antes Eu quero em abril Fechou? Conto com vocês Amiga não Eu achei esse vestido bonito Quando eu peguei Mas eu não gostei Não gostei em você não Amiga Juro Nem quem Quando eu me levantar Esse vestido Vai parecer uma frega É aquele meu Tava ao fim de carreira Aquele do lugar Botou Minha irmã Aqueles que você vai usar Amanhã no meu evento Você vai vir viu Que vai ficar A gente não foi hoje Pro jantar negócio Eu quero você usando Eu não vou não Não vou lá não Por sério Amanhã Eu quero vocês bem chiques No meu evento Do Pele Bonita Eu vou usar amanhã O que o Carlinhos me deu Pegue o Carlinhos me deu Pegue o Carlinhos me deu Pra eles verem Olha a diferença Carlinhos Carlinhos Não foi cruel não Comigo Botou Ela é assim No meu estilo Foi assim Olha que estilo lindo Estilo e elegante É porque você só gosta De vestir roupa culta Eu quis botar Mas é perfeito Esse que o Pretinho deu Tá não O Pretinho deu Esse preto Pra ele Lindo E de bufante Esse tá perfeito Não Isso vai ficar Muito lindo E você Agora aquele Que foi Parado Pra Jusona Meu irmão E a Jusica Agora Trazendo cada Vestido feio Do pão A gente tá Indo do look Hoje Imagina eles Que eu comprei Aquele outro verde Pega o verde Que eles amaram Eu dei esse Pra ela Jusona Também Agora Agora Isso aí Vale a pena O cara Ele gosta De tacar Ele sentava Ele gosta Ele tá mandando Gente Quando Olha o Lucas Assim que eu cheguei Na área Ele disse Tateia Esse Esse Eu fiz Uma cara Certo Mas De onde A paludar Ele pegou O Lucas Sabe o que a menina Trouxe Uma roupa Parecendo Um tapete Miserável Tapete Do cranco Coceira Da gota Dali Gente Esse é o que a Deia Provou Que eu dei pra ela Que ela gostou Muito Mas que ela Não ia sair Comigo hoje Pra você Vem ter usado Em outro dia Amiga A cor do céu É laranja Mas você pode usar Esse verde Vai ficar Abacatezinha Amanhã Se a Deia Não vestir Aquele vestido Que você comprou Também não vi Não vou não Esse aqui Você não vestir Que o Lucas Não vai comprar A roupa em vão não A mulher Deixe a sua mãe Andréa Deixe a sua mãe Velho Maí Isso é sério A sua mãe É a pastora Simone Se você não usar Esse Eu também não uso Tô me gasgando Gente Óleo da Juzona Deixa eu ver Amiga Olha que coisa linda Ela Ó Que coisa belíssima Isso aqui Você vai usar Tanto isso aqui Cadê a outra A outra pretona Que eu amei A mais bonita Dela Prata Tá linda Essa Menina E quem botou Na minha conta Hoje foram elas Comprou esse Também foi ela Isso é uma blusa É É pra Brenda Linda né Não Pra mim é um crop De amigo Ó É um crop Linda Linda Eita perfeito Dá pra pausar amanhã Também com a calça preta Não Que eu tenho aí Tem Tem Aí quer dizer que botou Isso no bolo Cada aquele sapato Você comprou também A bolsa Agora quando foi Eu botaram pra mim Um tapete Vem anão Que você escolheu Uma bota Escolheu Uma sandália linda Mostra eles Aí pegou até tênis Eita Fez a festa Essas minhas assistentes Meu irmão São muito derrubadas E a bolsa Cadê a bolsa A bolsa é linda Agora as minhas assistentes Não vai ter salário não Porque eu já botei Nas roupas Eu vou pro hospital Eu vou pro hospital Ainda mais Essa parada daqui Eu não levanto o braço não Fico assim Um joelho Não levanto o braço A minha filha melhor Foi em primeiro Foi Amiga Isso é chique A pessoa usar no inverno Ah pois lá Em Penedo tem inverno Ó Isso aqui usar em São Paulo Gente Né linda Amiga É um blazer branco Você viu quantas mulheres Estavam na minha palestra ontem De blazer Que chique É tendência Ó essa calça de milhões também Essa calça tá bonita A calça com top É porque o negócio dela É usar roupa Que mostra o corpo dela Jusona Não mas tá linda Essa calça Eu gosto de mostrar A blusa branca Eu gostei Eu gostei Pega a outra Também que eu gostei A branca Essa blusa mesmo Branca Tá de milhões Amiga Essa aí é chique Blusa branca Pra você usar Com a calça jeans E um salto dourado Ó imagina Essa blusa branca Com a calça jeans Esse salto dourado Mas até com shortinho Lucas Ela coloca assim ó Até com shortinho bonito Preto Shortinho rosa Combina Até no carnaval Agora dá pra usar Ei Jusona Agora aí Você lacrou viu Foi quanto Esse salto Onde é 800 Aí ó Esse aí já foi O salário do mês Jusona Pior jeito Que o salário Que eu dou Pra banda indona É 5 mil conto Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Pra me sair Ei Foi simbora o salário do mês Deia Foi simbora o salário Viu Foi simbora Eu não achei Nenhuma dessa Mas Ninguém Ei Outra coisa Viu Isso aí já foi o salário Já tá É do jeito que ela gosta É do jeito que ela gosta Por ela Ela andava assim Negócio dela Ei Agora a Deia pegou Menos coisas Do que a Jusona Foi Jusona Então você arrasou Com o Luke Eu peguei minas coisas Não mulher Eu só peguei Eita Peguei uma bolsa Não Pegou tanta bolsa Foi Amanhã eu vou tirar Do couro das duas E vamos trabalhar Amanhã o dia todo Amanhã também é evento Pegou todas as bolsas Essas minhas assistentes Só tão me dando É prejuízo Essa aqui tá muito linda Mostra a outra também Cadê Não tá linda Essa é pra brindinha Não é pra mim não Cadê Pegou fora Fica lindo Caladinha 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 Uma luzinha Afogada É não Tá perfeita Dá pra passar até amanhã Pelo dia A gente vai sair pelo dia Amanhã que eu tenho Vai sair também Eu tenho outro evento Pra fazer amanhã Agora amanhã eles vão ficar De boca aberta comigo Eu vou tão elegante Que eles vão ficar bestas Amanhã eu quero as duas Bem elegantes Porque vocês vão estar recebendo Vocês vão estar recebendo Meus convidados na porta Entregando 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 O convite do sério O sério Tudo certinho Amanhã vamos trabalhar Então vamos descansar hoje Viu E minha brincadeira Saber que a nossa Nossa vestimenta Não estou falando sobre valor Nem sobre marca Estou falando sobre a forma Como a gente se veste Abre muitas portas Sabia Sim É um dos quesitos Que mais atrai pessoas Atrai clientes Atrai seguidores É a forma como você se veste A vestimenta Como é que faz para atrair homens Use isso aí Opa Os homens tudo no restaurante Olhava para você Os homens tudo olhava para você Hoje ele faz o zona Eu quero é cair no mangue Mulher 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 É por isso que eu disse Mulher 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 Mulher